Olá, eu sou a Sheila e hoje eu não vim te contar um conto como eu sempre faço. Hoje eu vim te contar uma lenda misturada com a minha realidade, com a minha vida, misturada com tudo que eu acredito, a magia dos orixás e dos nossos ancestrais. Xangô, meu pai, deixa essas pedreiras aí, a Umbanda está chamando, deixa essas pedreiras aí, a Umbanda está chamando, deixa essas pedreiras aí. E foi assim que lá na casa da minha avó Maria, lá em São Paulo, uma casa humilde, lá no topo da Vila Nova York, onde eu era bem pequenininha, e a minha avó, uma avó de coração, contava e cantava essa história. E foi assim que eu conheci Xangô, o orixá rei. Isso mesmo, Xangô, o rei do fogo, o rei dos orixás. Ele era o quarto rei de Oió. Isso, e lá na casa da avó Maria tinha o sincretismo de alguns santos. Isso mesmo. Ela conta que quando ela era bem mais jovem e conseguia trabalhar, ela passou uma vez em um lugar e comprou um santo. Porém, ela achou que era simplesmente algo para colocar na sua estante. E foi com o tempo que ela foi conhecendo toda a lenda dos orixás, toda a sua força, toda a sua energia. Xangô tem o sincretismo de São Jerônimo na igreja católica. Ele está sempre numa pedreira, com livros e pena para escrever. Isso mesmo, Xangô é o rei da justiça. E seu leão, que é o seu animal preferido, e seu animal que lhe representa está sempre ao seu lado. Quando a avó nos venzia, a avó sempre falava, E era assim que a avó costumava rezar para a gente poder sempre ter o ânimo para estudar. Isso mesmo. Mas vamos voltar para a lenda de Xangô. Isso mesmo, Xangô nasceu em Noió. Seu pai foi o primeiro rei. Isso. Seu irmão, por ser mais velho, pegou o seu trono quando seu pai já não estava mais. Porém, Xangô, mesmo quando era garoto, adorava guerrear e adorava tudo que fosse relacionado à justiça. Mas não era uma justiça feita com as próprias mãos, uma justiça feia. Não. Xangô, além de ser muito instruído e gostar das coisas muito certas, Xangô gostava da justiça pela verdade. Sempre pela verdade. E sempre tendo misericórdia. Xangô cresceu. Se tornou um homem lindo. Isso mesmo. Um orixá de muitas forças. Também de muitas mulheres. Seu terceiro trono de Noió foi ocupado pelo seu doutor, pois ele ainda era muito jovem. Mas, Xangô, quando pegou o seu trono como o quarto rei de Noió, foi atrás das suas terras, atrás da justiça e guerrear pelo seu povo. Isso mesmo. Sua arma é o Oxé. Oxé em algumas religiões, Oxé em outras. É um machado com dois cortes. Isso mesmo. Duas lâminas, dois lados. Sempre para a justiça. Uma das suas esposas era Inha-san. Isso. Uma grande mulher que guerreava sempre ao seu lado. Algumas lendas dizem que Xangô e Inha-san juntos fazem o fogo, porque um é o raio e o outro o trovão. Xangô, na natureza, é representado pelas rochas. Grandes rochas e pedras. E seu metal preferido realmente é o metal. Isso mesmo. Não é o ouro e sim o metal. Xangô conta uma lenda que minha avó sempre contava para a gente. Como é que Xangô conseguiu o poder do fogo e dos trovões? Todo o seu povo estava guerreando por causa de uma terra. Isso mesmo. Uma terra. E os invasores invadiram assim a sua cidade. Quando eles chegaram, eles estavam vencendo. E os soldados de Xangô estavam perdendo. Porém, quem estava ganhando não tinha misericórdia. E estava sim matando, degolando, sem ter piedade. Xangô já não sabia o que fazia. E dentro dele remoía. Remoía algo incrível dentro dele. Era uma mistura de raiva. Uma mistura de não poder ajudar. Porém, Xangô forte como era. Subiu até as pedreiras. E não gostando da morte. Não gostando das coisas ruins. Não gostando das coisas que não lhe faziam bem. Que não faziam bem para o seu povo. Deu um grito. E um grito que estremeceu tudo. Quando esse grito chegou até o céu. Um trovão veio. E em sua boca começou a soltar fogo. E é como se toda a sua força chegasse. E Xangô, então, ergueu o seu Oxé. Aonde todo o seu raio veio em cima do seu Oxé. E Xangô desceu e guerreou como nunca. A pedido de misericórdia para o seu povo. Isso mesmo. Xangô não era justiceiro. Xangô era pela justiça. Pela justiça direita. Não é que ele não sabia. Ou que ele não tinha ciência que ele iria perder. Mas ele, sim. Quando era para perder. Era para perder com honra. Como com honra venceria. Porém sem machucar. Sem deixar mortos. Sem deixar vilas destruídas. Xangô não é o orixá da destruição. Xangô é o orixá da sabedoria. Xangô é o orixá da justiça, da misericórdia, da dignidade. Para ele pedimos não só a justiça terrena não. Como pedimos a sua misericórdia. O que tiver que ser. Na hora que tiver que ser. Entregamos o nosso coração a Xangô. Mas por ser um orixá. Como assim Xangô lutava? Xangô guerreava. Xangô é rei. E por ele ser rei de uma nação. Ele precisa defendê-la. E para defendê-la. Ele precisa de sabedoria. E foi assim que eu cresci. Vendo essa imagem de Xangô. Xangô. O orixá. Alto. Negro. bonito. Bonito. Rodeado por suas mulheres e por seus filhos. Sua nação que o respeita. E dele. dele nós sentimos a energia, a energia do fogo, a energia da justiça, a energia de não vermos coisas ruins acontecendo e deixarmos quieto, isso, isso sim é o que Xangô faz, as suas energias, a sua vibração é tão forte que nós podemos sentir, a sua vibração de querer o bem, de não querer prejudicar ninguém, mas querer sim a verdade, sempre a verdade, outras lendas dizem que um raio quando cai e um fogo quando cai é a justiça de Xangô, porque alguém não foi leal com ele, sobre lealdade, Xangô tem muito a nos ensinar, sempre, mas, e quanto a você Sheila, o que você acha disso? Eu não acho, eu sinto, quando nós sentimos a presença de um orixá, é porque ele já passou pelas nossas dores, pelas nossas angústias, não quer nos ver sofrer, e é isso que eu vim contar aqui hoje, a nossa trajetória com o orixá Xangô, muito obrigada. Bom pessoal, hoje foi esse o nosso conto e espero que vocês tenham gostado muito, assim como nós estamos gostando bastante de produzir conteúdos para vocês poderem consumir aí em segurança na sua casa. Lembrando que esse projeto é um projeto independente, totalmente independente, feito pelos artistas do Coletivo Del Arte, que é um agrupamento de pessoas e artistas aqui da cidade, que tem como objetivo fomentar a arte e cultura. Nesse projeto específico, conto com as minhas contas, nós temos como objetivo terminar, de uma vez por todas, com essa discriminação e esse preconceito com a cultura afro. Nós, do Coletivo Del Arte, temos fé que com conhecimento, com cultura e com educação, nós podemos levar as informações aí para vocês e terminar, de uma vez por todas, com preconceitos que não nos levam a lugar algum. Se você gostou desse material, compartilhe, marque seus amigos e peça para curtir a nossa página, para ficar por dentro de tudo que o Coletivo Del Arte faz de forma gratuita para você aí da sua casa. Valeu, até a próxima!